As pessoas que estão aqui, meu nome é Cristiane Malungo e eu estou aqui representando o mandato do deputado estadual, o professor Josemar. É que o deputado, ele mora em um outro município, um município próximo, mas que de difícil acesso às vezes para chegar até aqui. Então, ele está a caminho, assim que ele chegar, ele vai dar uma saudação para vocês também. Então, eu queria falar um pouco também do deputado, ele é um deputado negro, é um deputado que vem das classes populares e ele mora no município de São Gonçalo, que é um município próximo aqui da cidade do Rio de Janeiro. A gente compõe o partido PSOL, que é um partido socialista, de esquerda, revolucionário, e desde o ano passado, o deputado, ele está à frente, ele é presidente... Ah, acabou de chegar. Por favor. Ele é presidente da Comissão de Combate às Discriminações. Por favor, Josemar. Difícil, não é? Chegar já? Primeiro, eu quero saudar todos vocês por esse curso, por essa atividade. visto que a discussão pela luta racial, ela sempre se faz presente na sociedade brasileira desde sempre. E agora, mais do que nunca. Porque com a ascensão da extrema-direita, o debate racial ganhou contornos ainda maiores. Porque aqueles que gostariam que nós voltássemos para a senzala estão falando isso abertamente. Não que eles nunca existiram, eles sempre existiram, sempre estiveram aí, mas eles gostariam. Agora eles falam mais abertamente, porque foram empoderados pelo governo anterior e foram empoderados também por uma onda internacional de ódio que levou à morte de George Floyd nos Estados Unidos, que leva ao assassinato de negros e negras em todo o planeta. Eu quero saudar também dizendo que debater uma agenda pública racial é debater políticas afirmativas e de reparação antes de qualquer coisa. Até porque o nosso país é um país negro e a história dele não é contada do ponto de vista de nós negros. Não preciso ir muito longe. Nós estamos aqui numa atividade onde tem pessoas interessadas no debate racial e pressupõem que são pessoas antirracistas. Mas, talvez fora desse espaço aqui, e sempre quando eu dava palestras, nas minhas palestras que eu dei ao longo da vida, eu sempre fazia uma aposta em relação à cerveja, quando eu bebia, e quando não era cerveja, quando eu parei de beber, eu comecei a apostar em hambúrguer e sempre ganhava. Que era o seguinte, quantos quilombos existiram no Brasil? A gente sabe que hoje tem quase 3 mil quilômetros em processo de reconhecimento. Mas essa mesma pergunta, quando a gente faz para as pessoas e pede às pessoas para lembrar, as pessoas, nossa amiga Rosa, Rosa Alegre, as pessoas não conseguem falar o nome de 10 quilômetros. Está parado para pensar? Ah, as pessoas não conseguem falar o nome de 10 quilômetros. Ah, então, é lá para Lenk? Então, vou falar bem devagar para que os... São de onde? São de algum país específico ou de vários países? Ah, então tem argentino, tem colombiano. Colombiano. Argentina, eu estudei na Argentina, inclusive. Fiz um mestrado na Argentina. Então, vou falar devagar, porque falaram que é 5 minutos e eu fico com medo de passar o tempo. Mas, pegando aqui, aos brasileiros, quantos são brasileiros aqui? Ah, tem um grupo bom. Então, aos brasileiros que aqui estão, façam exercício de quantos quilômetros, nome de quilômetros vocês conhecem. E aos irmãos latino-americanos, de quantos palenques eles tinham a Rons? Nós vamos ver que as pessoas terão dificuldade de citar 10 quilômetros. 10. Terão dificuldade. Por quê? Porque os livros didáticos, eles não colocam. Não colocam e não difundem a história da luta antirracista. Então, quando nós aqui estamos debatendo uma agenda, nós temos que debater também a questão educacional. Todo mundo vai falar Palmares, mas Palmares já começa aí um erro, porque Palmares não era um quilombo. Palmares era um reino clandestino no meio da floresta, porque tinha vários grupos, várias concentrações e várias comunidades. Então, já tem o primeiro erro aí. Ou seja, sempre de diminuir e transformar a nossa luta num grupo levemente aldeado, quando, na verdade, nós somos sociedades complexas. E nós temos também discussão sobre cota racial, que também é importante nós fazermos. Eu costumo dizer que as cotas são uma política de reparação. E que se eu abriria até mão do direito de cotas, eu abriria mão do direito de cotas. Eu até abro. Se o nome está ao contrário, eu não estou conseguindo ver. É Rose alguma coisa. Roseane, eu abro mão do direito de cotas no dia que os brancos ricos abrirem mão do direito de herança. Porque qual é o mérito que existe numa herança de um grande burguês, de um grande banqueiro? Qual o mérito que existe na herança de um grande burguês, de um grande banqueiro? O fato do pai dele ter sido um grande banqueiro. Aí, quando você vai ver o mérito da herança do pai dele, é do avô ter sido um grande banqueiro, Rosiane. Qual é o mérito do avô dele? É do bisavô dele ter sido um grande agricultor, um grande fazendeiro, um grande dono de terras. E lá atrás nós vamos ver que um ancestral dele matou índio, matou indígena e escravizou negro. Então, não tem mérito nenhum. Então, quando tiver esse tipo de mérito, nós não vamos abrir mão do direito de cotas. E a política de cotas é necessária no Brasil e em todos os lugares onde houver escravidão negra. Então, quero fechar minha fala aqui dizendo que eu sou do deputado aqui que presido a Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ, da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, e que nossa comissão está a serviço dessa luta. Vai completar agora um projeto de lei que nós organizamos aqui na LERJ, que se tornou um projeto nacional. Que é a Lei Vini Júnior de Combate ao Racismo nos Estádios e Arenas Esportivas. Esse projeto de lei que foi aqui para o Rio de Janeiro já foi exportado, em certa medida, para outras casas legislativas. Tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em outros lugares. E é importante porque é um marco na luta contra o racismo. E, do mais, como temos aqui colegas que são de outros países, sejam bem-vindos. É assim que a gente fala, não é? No espanhol, é o combi de Rio abaixo ao racismo. Obrigado, gente. Vamos que vamos. Aplausos. Nesta escola, que é internacional de posgrado, tem muitas sedes, uma, a que ela começou, foi Cuba. Desde Cuba, o Programa Nacional de Luta contra o Racismo e o Instituto de Deportes, Cultura e Recreação envia um conselho em nome de todo o coletivo de estudiantes. Um conselho para ele. Uma promoção para ser curtos, livres, sanos e antirracistas. Tinha color de Xangô. Para os malos olhos, para os malos olhos, para que siga luchando. Então, esperamos, então, sobre as quatro da tarde, ou um pouquinho antes, vamos avisando para que tenha o honor de... vamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a escola, onde queremos fazer um grupo de propostas para o combate fundamental das pessoas afro. da declaração internacional de direitos dos povos afrodescendentes. Então, esperamos, esperamos, na calçura. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Compromisso, compromisso. Compromisso. Imagínense, você. Então, esperamos. Esperamos. Já está marcada. Já está marcada. Já está marcada. Já está marcada. Com esta energia, con... Gracias. Gracias. Empezamos. Desea saber que outros países están aqui? Desea saber que outros países están aqui? Sí? Sí, no... Sí. Sí, querendo un fuerte. Quais son os países que estão? Sí, agora mesmo eles se van a levantar, son pocos países, porque el fuerte ha sido Brasil, el gigante negro a onde sempre chegamos, sempre miramos, sempre aprendemos. Vamos a ver os países que não são Brasil. Para que o diputado, uno por lo menos de cada país, eh? Eu vou começar por Colombia. Colombia que não está dando... Vá, já. Colombia. Vá. 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 que agora no conoce o chile chile está baixo no está ecuador para que para que nadie diga que no tenemos a ecuador y hay un compatriota tuyo en el panel de hoy el profesor john anton me queda algún país argentina por favor si fíjate 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 que uruguay dónde está bella a esa niña me la encargaron el movimiento de mujeres afro uruguayas que estuvimos con ella la semana pasada y nos dijeron me la cuidas no las cuidas terminamos con los países cuba el sueño bolivariano el sueño de chávez el sueño también de zumbi el sueño de leila gonzález de marielis esta escuela se está haciendo en la ciudad de marielis para homenajearla para no olvidar el crimen por eso tiene una alta composición femenina luchamos mucho las mujeres pero también hay hombres es una escuela muy interseccional y a partir de ahora bueno nosotros queremos declararlo padrino miembro de honor de nuestro comité académico de la escuela la próxima escuela será en colombia bogotá no sé usted estará con nosotros con nosotros en el comité académico a partir de ahora hongenos con su presencia en el comité agradeciendo todo lo que ha hecho en este día y un aplauso grande grande para que también apoyándonos siempre integrándonos con su agenda para lograr esto el hecho de que tantas personas negras tantas cuerpas y cuerpos negros de tantos países estén aquí en la asamblea creo que es un símbolo es una primavera y termino diciendo lo que insistía marielis ven ven que lo bueno siempre viene lo nuevo siempre viene y así luchaba marielis con ese optimismo llegamos aquí y nos vamos más optimistas esto no se da todos los días es lo que separe su agenda para venir a encontrarse con una escuela la única que tiene que darse es muy importante lo que estamos haciendo y hay que seguir gracias gracias, yo te agradezco yo te agradezco cariño y confianza vamos a empezar el día bien 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 calientico como el sol de río hoy tenemos preparado al panelista para que ya nos escuche quisiera que una estudiante ecuatoriana le de la bienvenida al profesor de ecuador ahora cuando esté en línea y Argentina le de la bienvenida al profesor de Argentina que nuestra querida Claudia Miranda debe incorporarse bien entonces suave hoy va a ser un día suave miren como vengo es un día de relajamiento de sanación porque hoy ya estamos partiendo mañana muchos en la madrugada para nuestros países pero ni se piensen que es una partida es un hasta luego porque vamos a seguir con mucha fuerza trabajando con ustedes con ese whatsapp que hemos hecho e incluso nos gustaría a la tarde que vayan pensando ya en coordinadoras y coordinadores de este grupo para seguir con nosotros en todas las acciones no nos vamos a abandonar ahora mismo estamos con el tema de las becas entonces tenemos que organizarlo a ver quién se gana la beca no las becas o sea un grupo de cosas de eventos estamos ya en conferencia celebrando el cumpleaños de Nelson Mandela el día 18 el día 10 Karina me recordaba está llegando Karina también tenemos que un aniversario de Leila hay muchas cosas en este julio y en este año que tenemos que seguir compartiendo voy a presentar el tema del panel y le estoy pidiendo a los panelistas a panelistas a nuestros panelistas que se presenten cuando inicie su intervención este panel ha sido realizado con toda intención el objetivo es poner la mirada en cuáles son las iniciativas que a nivel internacional se están haciendo para cerrar este decenio y pasar a un segundo decenio ayer ayer pastor inició el tema por cierto le mando un beso muy cálido a todos se sintió muy bien y está de acuerdo en seguir este cimarronazo con ustedes también con vía veíamos acciones esto sigue ahora cuáles son las miradas que se van a dar en este panel la primera mirada la más grande se va a dar en función de la declaración internacional pero para ir a la declaración internacional hay que mirar a Durban verdad profesora y ese viaje esa conexión con Durban desde el racismo en Brasil va a iniciar nuestro panel con la profesora la doctora José Aire que va a iniciar el panel con este tema desde Durban a Brasil que estamos haciendo ella va a hacer algunas interpelaciones en varios ámbitos en varias esferas del saber y de incidencia política sin más vamos a recibir con un abrazo verdad y con un aplauso alguien bueno buen día antes de me presentar yo soy Rosiane yo gustaría de saludarlos con una saudación que es muy importante para nosotros brasileños hoy que es el marrón que es saudación de caboclo hoy es día 2 de julio día de la independencia de la guerra cuando índios y africanos expulsaron los portugueses del estado de Bahía fue una guerra sangrienta que llevó un año y el año pasado fue el bicentenario tenemos 201 años en el día que la victoria de africanos y sus descendientes indígenas en la Bahía entonces antes de me presentar quería hacer esta reverencia porque esta es la historia del Brasil que el Brasil no cuenta y y comenzar por eso es importante yo soy Rosiane Rodríguez yo soy antropóloga pero antes de ser antropóloga yo soy una mujer de terreiro yo soy santeira soy de yamanjá y es a partir de la esteira del terreiro que yo me constituyo soy una yalorixá y llegué a la universidad después de ser una mujer de terreiro desde siempre yo no salí de la universidad para ir para el terreiro yo salí del terreiro para ir para la universidad para aprender a hablar la lengua de branco y exactamente para pesquisar sobre el racismo religioso el racismo que acomete los terreiros y la miña pesquisa de doutorado es sobre la criminalidad violenta contra los terreiros entonces es solo para que nosotros entendamos yo trabajo con el assassinato de los padres y de santo en Brasil trabajo con esta temática de los atentados contra los terreiros en Brasil y quiero iniciar mi habla diciendo lo siguiente en 2001 cuando Durban ocurre a gente aún no tenía idea de que el pentecostalismo a prática pentecostal que llegó al brasil no inicio del século XX ella no es la misma prática pentecostal da rua azusa en los ángeles ella no es a partir da igreja negra de de seymour da rua azusa o pentecostalismo que llega ao brasil e que de certa forma se prolifera pela américa latina é um pentecostalismo a partir de charles parham parham um grande simpatizante da cuclus clan e é esse pentecostalismo que chega ao brasil no inicio do século XX e que a partir da década de 70 se consolida como uma um neopentecostalismo né em 2001 a gente ainda tinha a ideia de que esse pentecostalismo ele seria um pentecostalismo libertador para os negros no brasil inclusive algumas pesquisas foram feitas nesse sentido de valorizar esse pentecostalismo como a possibilidade de libertação inclusive né como aconteceu nos estados unidos só que quando nós falamos de brasil e américa latina eu vou usar uma expressão que eu não sei se vocês vão entender na verdade não é uma apresentação mas pode ser eu estou eu me inspiro aqui com o nego bispo porque eu não sei fazer powerpoint não sei entendeu então eu faço essas coisas assim de criança de cinco anos porque eu não sei lidar com ele então pode pode subir né é a partir de 1990 a gente já começou a ver que esse pentecostalismo é um pentecostalismo que se adequa ao narco pentecostalismo e é o que é o pentecostalismo que tem sido importado não só para os países países da américa latina como também para países da áfrica que são as igrejas que fazem a lavagem do dinheiro do tráfico internacional de drogas e de armas e que financia campanhas eleitorais de vereadores deputados e senadores inclusive do próprio presidente da república o último que nós tivemos o Jair Bolsonaro e evidentemente esse narco pentecostalismo que não é só de traficantes mas também de grupos paramilitares é a base da extrema direita brasileira é quem financia a extrema direita brasileira e esse pentecostalismo ele não é um pentecostalismo apenas evangélico né então nós temos partes consideráveis também da igreja católica que estão que se conformam a partir dessa dessa construção não tem a gente não tem tempo para ficar nessa nessa essa discussão eu acho que é necessário aprofundar mas eu é só para que vocês tenham um cenário do que a gente está falando né então pensando isso em que sentido né o maior desafio hoje quando nós estamos pensando mas na possibilidade de garantir direitos não só no Brasil como também né o que a gente percebe nos países da América Latina é exatamente a gente garantir o direito à vida de negros e negras e de praticantes de religiões de matrizes africanas esse direito tem sido cada dia mais difícil de ser garantido mais ainda quando nós é pensamos de pode passar aqui eu acho que tem é o narra aqui é o narco pentecostalismo né que é uma isso aqui são as mortes que a gente tem cotidianamente nos terreiros no Brasil né e esse esse é um crime que não tem nada a ver com com segurança pública das grandes cidades né com a insegurança tem a ver com identidade religiosa com identidade cultural pertencimento né então uma das coisas que a gente percebe é quando em Durban a gente tem uma uma proposta de pensar uma de pensar formas de enfrentamento ao racismo já na chave né da tolerância religiosa que em 2001 era intolerância religiosa e não racismo religioso se tinha ainda algumas questões que não estavam ainda bem colocadas fundamentalmente com o trato com as vítimas com as pessoas que perdem não somente né os seus direitos de moradia como é o caso das expulsões dos terreiros no no Brasil inteiro com com a questão do do narco pentecostalismo mas também que são aviltadas nos seus direitos de frequentarem a escola de manterem a guarda dos seus filhos né a inversão da guarda de crianças oriundas de comunidades tradicionais no Brasil é uma praxe do sistema jurídico brasileiro que tem sido cada vez mais evidenciado por conta do avanço da extrema direita né a permanência na escola a o acesso a saúde que é altamente limitado quando se tem uma criança ou uma mulher ou um homem reconhecido como de povo tradicional seja dos povos de matriz africana seja de outros povos então a gente tem uma série de questões quando a gente tá pensando em garantia de direitos dessas vítimas porque hoje no Brasil e eu queria saber se nos países que estão aqui né nos colegas que estão aqui quantas pessoas têm condenadas por racismo no Brasil não tem ninguém ninguém no Brasil foi condenado por racismo não tem ninguém preso ninguém pode até ser que esteja respondendo e o professor Medeiros fala disso muito melhor que eu mas condenado por racismo no Brasil ninguém e aí né é é nesse sentido que a gente percebe que existe uma questão que é muito anterior a chave de pensar garantia de direitos e reparações né né que seria um passo necessário fundamental para todos nós se ninguém tá condenado no Brasil sustentar o discurso da reparação econômica sim porque a única reparação possível para 500 e alguns anos de de porque assim o racismo religioso ele é só uma sofisticação a mais ele é uma atualização das formas de tortura e barbárie que os nossos ancestrais já viviam e vivem né então pensar em reparação parece ser um passo maior do que a nossa perna parece que é alguma coisa fora de qualquer possibilidade o problema é que não é se a gente pegar os dados né de quanto o governo alemão por exemplo pagou de reparação para os sobreviventes do holocausto desde 1952 foi cerca de 70 bilhões de euros esses dados da jose klein conference que é a instituição que organiza em nível mundial as indenizações não somente do governo alemão mas como as empresas que lucraram com o holocausto e com o genocídio do povo judeu né ou seja essa é uma política é hoje né em 2020 por exemplo houve a preocupação desta instituição da JCC né de pensar uma forma de atendimento atendimento para o período da covid para os sobreviventes do holocausto é possível fazer porque se é possível localizar todos os sobreviventes da segunda guerra mundial em nível mundial é possível localizar todos os sobreviventes e todos os descendentes dos nossos ancestrais é possível o problema é que toda a construção que nós temos né a não criminalização do racismo anteriormente a isso a naturalização a gente fala no Brasil a cada 27 minutos um homem negro é assassinado e a gente fala isso com uma naturalidade a gente não e um homem negro entre 15 e 29 anos podia ser o meu filho o meu sobrinho o meu primo a gente fala com uma naturalidade porque é esta naturalidade dessa chacina desse genocídio em andamento a banalização do genocídio do corpo negro faz com que a gente acredite que a reparação reparação é algo para além das nossas possibilidades a gente não consegue botar o cara na cadeia que matou o que matou o ai esqueci o nome dele gente lá nos estados unidos o jorge floyd a gente não consegue botar o cara que matou ele na cadeia como é que a gente vai pensar em reparação esse é o detalhe porque o racismo seja ele seja tenha ele a adjetivação seja ele religioso seja ele ambiental seja ele do que a gente queira estrutural institucional tenha ele o adjetivo que vem depois da palavra racismo ele primeiro está dentro ele primeiro constitui isso aqui é cognitivo na nossa cabeça então a gente quando a gente olha para fora é que a gente percebe o quanto os nossos países o quanto os nossos os nossos governos nos mantém a partir de um sistema de crença que diz que os nossos corpos continuarão sendo assassinados as nossas memórias continuarão sendo destruídas nós não teremos direito a contar as nossas histórias porque isso é normal e muito menos nós jamais teremos o direito de termos indenização histórica e a indenização a reparação financeira por todos os crimes perpetrados aos nossos antepassados e aos nossos ancestrais e isso fica muito evidente quando nós sabemos que a política de reparação para e eu não estou desqualificando não se trata de desqualificação mas quando nós sabemos que a política de reparação para os sobreviventes do holocausto vai muito bem obrigada e tem sido ampliada não somente para a capilaridade dos sobreviventes mas também na quantidade de recurso então é sobre isso antes é preciso entender que o racismo também nos coloca com essa ideia de que não é possível e é possível eu e é por isso que eu estou aqui para falar sobre isso obrigada desculpas eu acho que eu extrapolei aqui o gente eu sou de Emanjá povo de Emanjá fala beça então peço desculpas e é uma honra muito obrigada pelo convite é uma honra estar aqui com o professor Medeiros nossa grande referência uma muito obrigada por estar aqui viu Rosa e é isso gente obrigada muito bom dia eu quero saudar essa plateia e agradecer aos organizadores por me haverem convidado para expor minhas ideias experiências a respeito de um tema que tem sido muito importante na minha trajetória tanto quanto militante como quanto enquanto estudioso da questão racial que são as políticas de ação afirmativa meu nome é Carlos Alberto Medeiros eu tenho a formação eu tenho graduação em comunicação e editoração pela universidade federal do rio de janeiro mestrado em ciências jurídicas e sociais pela universidade federal fluminense e doutorado em história comparada pela federal do rio de janeiro sou também ocupei alguns cargos de governo inclusive fui coordenador de igualdade racial do município do rio de janeiro por mais de dez anos atrás e também sou tradutor sou traduzir para o português a autobiografia de Martin Luther King minha única tradução do francês por uma revolução africana de France Fanon e também mais de 20 obras do grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman incluindo Amor Líquido Obrigado e o que eu quero falar então hoje a respeito das políticas de ação afirmativa e como é que isso tem sido implantado no Brasil e com que resultados a expressão ação afirmativa é interessante porque ela é tem data de nascimento e paternidade reconhecida ela é uma tradução de affirmative action termo que apareceu pela primeira vez em um decreto presidencial uma executive order assinada pelo então presidente americano John Fitzgerald Kennedy em julho de 1961 que afirmava que era preciso que o governo central americano fizesse uma ação afirmativa em prol da população negra enfim para compensá-la dos problemas pois não mais devagar vai ser um desafio para mim mas enfim então que era preciso fazer uma ação afirmativa em relação à população negra devido aos problemas enfim que ela enfrentava naquele momento especialmente naquela década quando ainda havia a segregação por lei o apartheid americano Jim Brown Jim Crow que atingia os estados do sul norte-americano foi um período de muita efervescência do ponto de vista da questão racial nos Estados Unidos com movimentos como os direitos civis de Martin Luther King os muçulmanos negros de Malcolm X os Panteras Negras que obtiveram algumas vitórias como a lei dos direitos civis de 1964 a lei dos direitos de voto de 65 e as primeiras políticas de ação afirmativa nas universidades no final daquela década então trata-se de uma expressão americana surgida num contexto americano o que levou muitas pessoas no Brasil a se oporem a essa medida a essas medidas e seria coisa de americanos também não deu certo lá por quê? porque não acabou com o racismo ora, se políticas de ação afirmativa acabassem com o racismo seria um efeito muito curioso algo como a gente tomar uma vacina contra a varíola e ficar imunizado contra o tétano a ação afirmativa não pretende acabar com o racismo embora possa contribuir para isso ela pretende sim proporcionar a igualdade de oportunidades ou seja, a igualdade no início para usarmos uma metáfora esportiva igualdade no início de uma corrida garantindo que todos possam ganhar não que todos vão mas que todos possam ganhar e o sinônimo de ação afirmativa é discriminação positiva e nós vamos ver que essas políticas têm sido implantadas em várias outras sociedades inclusive antes dos Estados Unidos e até aqui no Brasil nós temos por exemplo que a primeira constituição da Índia de 1948 reserva vagas nas universidades no Congresso indiano para membros das chamadas castas catalogadas problema de castas da Índia os intocáveis, os dalis dois anos depois isso é acrescentado de tribos catalogadas no caso da Malásia interessante porque o governo da Malásia meados da década de 1950 adota medidas dessa natureza para incluir a etnia bumiputra os malaios propriamente ditos no controle da economia do país até então na mão de chineses e de indianos no caso de Israel por exemplo existem medidas voltadas para os árabes israelenses e para os felaxas que são os judeus etíopes que foram estimulados a migrar para Israel a partir do final da década de 1970 existem medidas desse tipo no Líbano também em relação a seitas e grupos religiosos no caso da França é interessante porque a França os franceses têm muita dificuldade em discutir a questão de raça mas eles têm a loi de la parité a lei da paridade que reserva 50% das vagas no serviço público em outras áreas para mulheres no caso do Canadá são quatro categorias mulheres povos aborígenes indígenas pessoas com deficiência que também são contempladas em outras sociedades e descendentes de imigrantes recentes imigrantes vindos da Ásia e da África nos Estados Unidos são nove categorias que variam de região para região mas incluem fundamentalmente as mulheres que foram o grupo que mais ganhou com essas medidas segundo as análises estatísticas negros indígenas latinos ou hispânicos que incluem os brasileiros também nos Estados Unidos pessoas com origem na Ásia origem nas ilhas do Pacífico no caso interessante a antiga União Soviética reservava 4% das vagas na Universidade de Moscou para siberianos em função do atraso relativo da Sibéria no caso do Brasil então nós temos desde a década de 1930 a lei dos dois terços que obrigava as empresas funcionando no Brasil a terem dois terços de empregados brasileiros numa época em que sobretudo nos Estados do Sul que iam de São Paulo para baixo empresas de propriedade de imigrantes costumavam empregar apenas os seus patrícios no caso também ainda no Brasil a partir da década de 1990 existem medidas voltadas para mulheres por exemplo uma cota de 30% para mulheres nas listas de candidatos dos partidos políticos uma medida que é frequentemente fraudada mas eu me lembro que quando essa medida foi implantada houve um protesto de alguns homens mas isso passou o que leva muita gente a dizer que o problema do Brasil não é a cota, é a cor da cota o que incomoda é que isso seja voltado para a população negra a primeira proposta ainda vaga de ação afirmativa com recorte racial aparece no manifesto ao povo brasileiro o resultado da convenção nacional do negro realizada em meados da década de 1940 sob a liderança do teatro experimental do negro de Abdias Nascimento então era cobrado que o governo brasileiro adotasse os estudantes negros em todos os níveis de ensino já o primeiro projeto de lei de ação afirmativa é apresentado por Abdias Nascimento agora o deputado federal nesse momento em 1983 que ele chamou de ação compensatória um projeto muito bastante radical que reservava 40% das vagas nas universidades no serviço público civil e militar para negros com recorte de gênero 20% para mulheres e 20% para homens uma época que o próprio movimento negro no Brasil ainda não discutia essa questão então Abdias o grande intelectual e militante do movimento negro no século 20 de uma certa forma estava apertando o gatilho para que aquilo pudesse crescer isso começa a mudar no início da década de 1990 quando primeiro o movimento negro começa a discutir começa a reivindicar não de maneira unânime ou uniforme mas começa a reivindicar essas medidas em 91 aqui no Rio de Janeiro o governador Leonel Brizola cria uma secretaria extraordinária de defesa e promoção das populações negras colocando à frente o grande Abdias Nascimento com o qual eu tive a satisfação de trabalhar cheguei a ser o chefe de gabinete da secretaria em 91 eu pude organizar juntamente com o grande advogado constitucionalista Edio Silva Júnior que naquela época estava à frente da Coordenadoria do Negro da Prefeitura de São Paulo prefeita Luísa Erundina juntamente também com o Conselho do Negro do Rio Grande do Sul nós organizamos então um seminário interestadual políticas públicas e ação afirmativa é necessário nós esclarecermos que naquele momento nós sofríamos não apenas a questão de ação afirmativa o movimento negro era atacado tanto pela direita não preciso explicar mas também pela esquerda incluindo o próprio Partido Comunista na visão desses setores que chegaram a ser predominantes na esquerda a mera discussão da questão racial deveria ser evitada porque isso iria dividir a classe trabalhadora então nós prosseguimos nessa luta a um momento importante em 1995 na esteira da marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares realizada na Praça dos Três Poderes em Brasília o então presidente Fernando Henrique Cardoso se torna o primeiro presidente brasileiro a reconhecer a existência de um problema racial relevante no Brasil ele que foi um grande autor da chamada Escola Paulista de Sociologia e trabalhou muito a questão racial eu estou tentando e o mais lento que eu possa pois é o mais lento devagar é o lento é o que eu posso então Fernando Henrique Cardoso reconhece a existência de um problema racial relevante no Brasil e cria um grupo de trabalho inter-ministerial para valorização da população negra do qual representante do governo e da sociedade civil e quis o destino que eu estivesse trabalhando naquele momento no Ministério dos Esportes e pudesse então participar desse grupo de trabalho e nós tomamos para nós a tarefa de divulgarmos as políticas de ação afirmativa a defesa das políticas de ação afirmativa no ano seguinte 1996 o Ministério da Justiça organiza um seminário internacional multiculturalismo e racismo o papel da ação afirmativa nos estados democráticos com o direito a um discurso de abertura do próprio Fernando Henrique e vieram então intelectuais ligados a essa questão do Brasil e do mundo como Thomas Kidmore o americano que escreveu Preto no Branco Carlos Alfredo Hasenbalg o argentino radicado no Brasil com um trabalho importantíssimo sobre a questão racial Antônio Sérgio Guimarães e todos eles embora defendessem apoiassem o movimento negro e defendessem essas políticas eles achavam que isso demoraria muito para chegar se viesse no futuro porque a elite brasileira era demasiadamente opaca em relação a essa questão ora eu a sociologia para mim uma ferramenta importante no meu trabalho acadêmico eu valorizo a sociologia mas eu sei que sociólogo não é futurologo o movimento negro continuou eu estou trabalhando nesse sentido e cinco anos depois em 2001 a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a mesma que está cedendo esse espaço para esse evento aprovou uma lei isso na esfera também da Conferência Internacional contra o Racismo realizada em Durban na África do Sul a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova uma política de que reserva 20% das vagas nas universidades públicas do Estado para negros o ERG Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Estadual do Norte Fluminense o que acontece isso de uma certa forma contamina positivamente o sistema de ensino superior público no Brasil e dezenas de universidades federais e estaduais começam a adotar políticas dessa natureza com diferentes recortes obedecendo a diferenças demográficas no Norte incluindo indígenas e em todas elas também um recorte de renda também e a gente que ataca isso tinha que ser para os pobres não para os negros não é para os pobres também tem um limite de renda e para os negros dentro desse limite em 2012 nós temos dois marcos importantes espero que esteja indo mais lentamente agora como me pediram dois marcos importantes que foi primeiro a extensão por uma lei a extensão dessas políticas para todas as universidades federais e no mesmo ano uma por uma decisão surpreendentemente unânime o Supremo Tribunal Federal chega então a visão de que essas medidas são constitucionais isso foi um marco muito importante agora é necessário levarmos em consideração muita gente afirma por aí que essas políticas começaram em 2012 não, elas começam em 2001 em 2012 como eu disse dezenas de universidades já adotavam ação afirmativa simultaneamente alguns estados e vários municípios começam a adotar políticas dessa natureza nos concursos para o serviço público o que também é considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 essas políticas então se tornaram uma realidade no Brasil e o que elas produziram quais foram as suas consequências a primeira eu digo que foi a mudança da paisagem humana das universidades públicas no Brasil o processo no qual eu me considero um observador participante eu que fui o único aluno negro na escola de comunicação da UFRJ o único aluno homem negro na escola de comunicação da UFRJ onde eu fiz a minha graduação no ciclo básico no ciclo profissional entrou mais um e havia três mulheres éramos cinco negras não na minha turma em toda a faculdade e mais recentemente final dos anos da década de 2010 quando eu concluí quando o meu doutorado então história comparada cursando as disciplinas para o doutorado eu tive o prazer e a satisfação de conviver com dezenas de negros principalmente homens e mulheres principalmente jovens mas não apenas fazendo graduação mestrado e doutorado e mais que isso eu tive professores negros pela primeira vez no âmbito da universidade professores negros dois dos quais se tornaram os meus orientadores Wallace de Moraes e Flávio Gomes agora eu digo que o principal impacto dessas políticas foi e tem sido o de obrigar a sociedade brasileira a discutir não ação afirmativa ou cota mas o problema de fundo a questão racial que tradicionalmente é rejeitada no debate público como algo embaraçoso, constrangedor desagradável desnecessário todos sabem que o Brasil é uma democracia racial e até perigoso e isso esse foi um argumento muito intelectualmente desonesto usado por opositores dessas políticas de ação afirmativa fazer uma comparação com o Ruanda ia acontecer um genocídio no Brasil da mesma forma que aquele que atingiu os tutsis victimados pelos utus em Ruanda como se houvesse uma possibilidade de comparar o Brasil com o Ruanda e é importante verificar que desde que essas políticas foram implantadas nunca houve questão de violência houve oposições houve pichações de paredes mas nunca houve violência física então o que nós temos visto a questão racial então como eu disse que era evitada agora está presente quase que diariamente na nossa imprensa tanto falada quanto televisada todo dia praticamente a gente vê muitas vezes matérias de páginas inteiras sobre a questão racial isso se reflete então no telejornalismo na presença de âncoras e repórteres negros que nós não estávamos acostumados a ver agora eles estão sempre presentes diariamente presentes outro reflexo também é na publicidade então agora o número de anúncios há pouco tempo eu estava assistindo a um telejornal e no intervalo passaram dez anúncios desses dez anúncios nove tinham personagens negros muitas vezes fazendo o papel principal é uma mulher negra dirigindo um carro de luxo é um médico negro de um plano de saúde agora mesmo tem passado um anúncio extremamente sofisticado de um café um ambiente sofisticado e uma mulher negra tomando café isso era absolutamente impensável algum tempo atrás temos também visto empresas grandes empresas implantando com maior ou menor grau de responsabilidade políticas de diversidade diversidade racial então claro ao lado de diversidade de gênero também voltado para pessoas com deficiências e várias mas diversidade racial alguns anos atrás eu estava em São Paulo e a grande socióloga Maria Aparecida Bento me levou para um evento na sede do Banco Itaú e era um evento sobre diversidade racial que terminou com uma palestra da grande psicóloga Lia Weiner Schuchman aquela que escreveu entre o encardido, o branco e o branquíssimo branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo e a pessoa que apresentou a atividade fez uma metáfora com a questão das mulheres as mulheres são mais de 50% do corpo funcional do Itaú tem escolaridade média acima dos homens mas a medida que se sobe na escala hierárquica elas vão desaparecendo quem está lá em cima são homens eles acham que aqueles cargos devem ser ocupados por homens e eu que sou por acaso cliente do Itaú tenho visto essa transformação eu passei a ser atendido por pessoas negras atendido por gerentes negros algo que não havia no passado e eu me lembro há algum tempo eu fiz uma observação dessa para um gerente que me atendeu e ele disse nós estamos chegando ou seja, está havendo uma transformação e isso também se reflete não no nível que nós gostaríamos mas isso se reflete também nas denúncias de casos de racismo com alguma consequência não aquilo que nós aquilo porque nós lutamos exatamente pelo menos alguns constrangimento para as pessoas que cometem esses atos e eu dou a metáfora do campo do estádio de futebol ofensas a jogadores negros é a coisa mais comum para mim desde a minha infância negro sendo chamado de macaco sendo chamado de... só que a diferença é que agora às vezes um atleta para o jogo o time sai de campo já aconteceu clubes são punidos em função das ações das suas torcidas e isso é uma novidade e isso tudo faz com que a gente tenha uma visão otimista evidente que a sociedade brasileira continua nós continuamos os negros continuamos sendo recebendo tendo problemas da área de rendimentos nossos salários na média inferiores para mesmo os cargos em relação aos brancos sofremos a discriminação por parte da polícia por parte do judiciário e resta muito avançar mas com o reconhecimento do problema pela sociedade vou usar uma metáfora médica para que uma pessoa possa se curar de uma doença sobretudo de uma doença grave é preciso em primeiro lugar ela reconheça a existência dessa doença para que ela possa procurar o tratamento adequado e a sociedade brasileira está aos trancos e barrancos reconhecendo o problema racial o que faz com que a gente possa divisar lá no horizonte, distante mas lá no horizonte o momento em que essa sociedade vai conseguir fechar essa ferida exposta do racismo isso nos deixa então otimistas e estimula a que nós continuemos lutando muito obrigado pela sua paciência desculpe os falantes do espanhol obrigada 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 foram duas importantes extensivas motivadoras inspiradoras intervenções piensam o mesmo, han estado enfocadas desde o Brasil, porque do Brasil sempre tem que aprender. E han demonstrado que também tem que desaprender muitas coisas do Brasil, de o que nos passa. Então, nos gostaria que vocês fizeram anotações para determinadas perguntas agora aos profs e ao profe. Agora quero explicar se temos finalmente a os palestrantes internacionais. Não podiam conectar. Me vou permitir fazer um resumo de ambas intervenções. Em primeiro lugar, quero invitar apoio de tradução. Apoio de tradução. Sim, no, bueno, em no que, ou simultaneamente, eu me paro, apoio de tradução, para, sim, apoio consecutiva, tradução consecutiva. vocês me dizem, ou se não, ao menos, um resumo. Que me gusta, que me gusta, como são de brava as mulheres afro-brasileiras. Aqui estão. Eu pedi uma, e vêm três. Eu pedi uma, vêm três. Pode haver problema aqui. Não pode haver nenhum. Quatro. E uma, pode ser cinco, para controlar o ritmo de a professora. Bom, mire, me vou permitir com a audacia de las imágenes, como temos que temos acesso a as presentações de as, e os professores previamente. Me vou permitir fazer um resumo, um resumo de, as semas são para mim. Então, abro e paro. Listo. Estamos permitindo-nos com um simagronagem intenso resumir as duas intervenções dos palestrantes que se comunicavam em remoto. remoto. Sim. Entrariam online, não entraram. E trataremos de que durante o dia de alguma maneira estem. Sim. John vai entrar em este minuto. Assim que só em 20 minutos. Em 10 minutos vai entrar o professor John. Perfeito. Carlos. vai entrar em 30 minutos. perfeito. 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 La solución é esta. de que vamos ter palestrantes. Só que um pouquinho para frente. Não agora. Assim. Sim. Um dentro de 10 minutos, outro de 20. que vamos a hacer então? Isto nos coloca em situação de risco com o horário, mas tem que assumir. Que vamos a hacer então? O taller que estava previsto, estamos em tempo de poderlo fazer. E o o o do o o o o o queda bem fazer isso. Então, hacemos o primeiro momento. Há algo que nos falta e é que non nos conhecemos todos e todas. E talvez podemos fazer isto. Esta era a proposta. E já na tarde ajustamos e hacemos o o o e como é o mesmo tema estamos ajustando os talleres. Bien, eso é o que vamos a hacer. Non nos conocemos todavía, todas e todos. Vamos a conocernos. Vamos a andar. Perfecto. Eu vou a empezar en Cuba e en cualquier lugar do mundo. La visita primeiro. La visita primero. É así. La visita primero. E vivimos en un continente que pode recogerse como unha figura geométrica. É así, verdade? E aqui estamos desde el Caribe hasta el cono sur. Pero sigan conmigo por si acaso, si no me entienden. Me entienden? Desde el Caribe hasta el cono sur. Iniciamos la presentación por el Caribe o por el cono sur. Caribe. Presentándote Caribe. Presentándote. Buen día. Mi nombre es Emilia Rebeca Hernández Mesonet. Soy directiva del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba. Y además coordino los programas de gobierno, en este caso, un programa nacional que hay en Cuba para el adelanto de las mujeres y además un programa color cubano lucha contra el racismo y la discriminación por color de la piel. Es una de las razones por las cuales estoy en esta escuela. Tengo todo el apoyo institucional y del gobierno para poder representar a nuestro país. Muchas gracias. Es doctora también. Eso es lo que queremos. Bien dinamismo. Y el que lo haga más rápido, aquí vamos a darle un libro, un texto. La doctora Karina Vilaseca va a obsequiar su texto y tenemos otros también, uno de Maravivero que está muy bueno. así que la invitación es hacerlo rápido y bien. Miren, fue un modelo. Caribe, se acabó el Caribe. No puede ser porque el Caribe no es un espacio físico, es un espacio geopolítico, cultural y emocional. No se acabó el Caribe. Seguimos con el Caribe. Necesito alguien en nuestra pareja. Hola, buenas, ¿me escuchan? Mejor? Ok, bon dia. Soy Shodona, Shodona Kethel, tengo raíces jamaiquinas, nací en Madrid y vivo en Ecuador. Una mezcla. Estoy haciendo un doctorado en University College London investigando las demandas de reparación entre los afrodescendientes en Ecuador y Jamaica. Bueno, haciendo una comparación. Eso, muy agradecida, estoy acá con todos ustedes. Costa Rica. Bueno, buenos días todos, todas, todes. Mi nombre es Mauricio Sandoval, soy de Costa Rica, me dedico a las ciencias políticas, también tengo vínculos con movimientos sociales y la izquierda costarricense y estudio movimientos sociales afro en el Caribe de Costa Rica, en la provincia de Limón, y desde la perspectiva de lo que Cedric Robinson llama The Black Radical Tradition, la tradición radical negra, desde eso hice, digamos, mi tesis de maestría, que de hecho acabo de entregarla hace diez días aproximadamente. he aprendido muchísimo y ha sido un gusto poder escucharles y pensar y sentir en colectivo. de nuevo, todas, todos, todos. Soy Mario, mexicano, doutorando en el Colegio de la Frontera Norte. Está bom? Ah, desculpe, desculpe. Não sei como é. Acho que aqui, de nuevo, Mario, doutorado en Ciências Sociais en Colegio de la Frontera Norte, no sé si a gente conoce, en México, habla sobre raza, racismo y corpos pretos y movilidad, particularmente que acontece con los corpos haitianos en su caminhar, pero que acontece como la raza, la lectura de los corpos, lo que se hace en el espacio fronterizo, especialmente entre el sistema racial mexicano y estadounidense. Y es un placer de nuevo hablar, si piensas como lo dije, vamos, vamos. O seguinte que me Mário la profesora es México. Buenos días, soy Elia Bendaño, Eu trabalho Dereito en la UNAM, Eu trabalho Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro Mexicanos y Afrodescendientes, estoy aquí por invitación de la doctora Rosa, que siempre nos mete en líos, y estoy, vamos a trabajar el taller para que tengamos más o menos una idea de lo que implica conocer la estructura jurídica de un espacio, porque de todos modos estructura nuestras vigas. Obrigada. Bueno, soy del Caribe, soy de Cuba, mi tía es la querida, Cuba, algunos ya me conocen porque hemos conversado bastante con ustedes y voy a estar acompañando también el curso con el taller, el taller 3 y 4 con la compañera Elia, mi colega mexicana, entonces les deseo muchas cosas lindas y que este curso, como hasta ahora, continúe. nos vamos entonces ya para el cono sur, nos vamos, y Colombia está, es un puente, país puente, es un país puente, Ecuador, ¿quieres? hola profe, no, buenos días con todos, todas, todes, mi nombre es Roxana Jaramillo, soy militante panafricanista antirracista Rastafari en Ecuador, soy maestrante de la, de sociología política en Flaxo y actualmente estoy tratando, bueno, estoy estudiando cómo interpela la ancestralidad y la lucha panafricanista subconscientemente en los jóvenes que están buscando representación y lucha social en la política negra, eso. Voy a detener esta ronda de presentación para escucharlo debido que eh minutos, quince minutos, quince, eh, sí, pero queremos darle la bienvenida, sí, queremos presentarlo, sí, ahora mismo, sí, quisiera presentar al profesor, quisiera presentar al profesor John, el profesor, sí, a ver, sí, 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 quiero presentar al profesor John porque es de lujo, entonces yo quiero presentar, el profesor John es un hermano destacado referente de la lucha contra el racismo, ¿sí, querido? ¿sí, ya, ya, sí, el profesor John es un destacado referente de la lucha contra el racismo, es doctor, ha sido rector, es profesor universitario en Ecuador, es fundador de la articulación para los decenios afrodescendientes de América Latina y el Caribe, ALDA, y está aquí porque antes, durante y después de la instalación del foro permanente de Naciones Unidas para las personas afrodescendientes, ha venido librando una batalla, ¿sí, la batalla de que? No, no escucho, sí, no escucho, ¿cómo vas? Eri, buen mediodía por acá, ¿cómo vas a Buenos días, buenos días, Carlos, ¿tú estás escuchando a la profesora Rosa? Yo no la escucho, unos segundos, al entrar en sintoma, unos segundos, ahí, 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 ahí está bien, ahí está, querides, ahora sí la escuchamos bien, pero yo les dije que yo venía, qué locura, muy suave, entonces, vamos a recibir, más ahí, hay un eco, nosotros escuchamos bien, hay un eco, pero escuchamos, bueno, ahora sí seguimos presentando a los hermanos, y a todos, ¿ustedes me escuchan? Sí, Rosa, te escuchamos muy bien, ay, qué bueno escucharla, es que acá la serie tuyo me decía algo, y es que no escuchabas, no, no solamente no escuchaba, sino que, bueno, por fin tengo el link, una cosa tan sencilla, es que, tras las pantallas, volvemos tras las pantallas, sí, como, como dices tú, la canción de Silvio, que fuera la masa sin cantera, sí, anoche, anoche, cuando él, desesperadamente, estamos listos, Carlos y yo, estamos listos para conversar con todas, todos, todos, pero aquí es donde no estamos listos todavía, ah, ok, esperamos, esperamos, sí, les damos unos minutitos, Rosa, no hay problema, les damos unos minutitos, no, pero ya va a estar, ya va a estar, ya, ahora, Carlos te voy a escribir por el whatsapp, ¿Qué es lo que no estamos listos de las pantallas? O que é que se sabe como eu, vive em artigos e em incidencia política e dialoga com as atalinas. É muito membro do Grupo Clarice, o Grupo de Gabán, a sua descendencia e com muitas contas emocionais. Dada as dificuldades, por favor, vamos dar a mim a palavra a João Antônio e depois a Tali. João Antônio e Carlos, se é possível, presente-se. Esse nome era Márcio, eles me acusaram. João, já pode começar. João, pode começar. Vamos apagar o microfone e pode apresentá-te também. Bueno, buenas tardes, buenos dias a todas, todos. Quiero saber se me escuchan. Levanten la mano eso. Muy bien, gracias. No saben el alivio que tengo de estar con ustedes después de apoyar a Rosa ya más de dos meses, tres meses en esto. Por fin estamos aquí. Bueno, estoy con mi amigo Carlos, que está al lado. Carlos, levanta la mano. Eso, mi amigo Carlos Álvarez Nazareno de Argentina. Sí, me siento muy complacido. Mi amigo Carlos es de ALDA, Alianza Latinoamericana por el Decenio Afrodescendiente. Yo también soy de ALDA. Y les habla John Antón Sánchez desde Ecuador. Estoy en mi universidad, que se llama Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Somos una universidad de posgrado. Tenemos 51 años de existencia. Y nos especializamos en formar a los servidores públicos. En la utopía de transformar el Estado y las ideologías de dominación. Pero a veces creo con la experiencia que esa utopía es un sueño no alcanzar. Pero como todos los sueños, sueños son. Vamos a hablarles de otro sueño que es de las reparaciones. ¿Cómo lo pensamos las reparaciones aquí en el Ecuador? Y yo les tengo... No se puede compartir pantalla así. Pero sí se puede compartir pantalla. Me dice que no se puede compartir pantalla. No sé qué pasa. Un momento. Algo sucede que estoy tratando de compartir pantalla. Y me dice que no se puede compartir pantalla. A ver, clase de reparaciones. Compartir. Algo pasa. Si estoy no, voy a dejar de compartir. Y voy a compartir nuevamente. Ahora sí. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a hablar con ustedes sobre el tema de las reparaciones por la esclavitud. A ver, les cuento. A nivel mundial, del mundo mundial, la afrodescendencia está reivindicando las reparaciones por la esclavitud. Hay un hecho sencillo. Hay un hecho sencillo. Y es que fueron 350 años de esclavitud. Tenemos más tiempo histórico los afrodescendientes de esclavos que de ciudadanos. Y la ciudadanía en algunos países como Bolivia, Ecuador, llegó a los afrodescendientes en los años 70 del siglo XX, cuando se hicieron reformas políticas de tipo agrario o cuando se modificaron las constituciones para que las personas que sabían leer y escribir pudieran ser ciudadanos. Hasta el día de hoy, los indicadores sociales demuestran que nosotros tenemos una ciudadanía truncada, es decir, un déficit ciudadano en una democracia liberal inconclusa que no garantiza la condición de derechos de todas las personas. Entonces, rápidamente, no quiero demorarme más de 10 minutos, 15, pero debo hablar lento, divagado, y eso me genera un poquito de tiempo. Voy a ver cómo lo hago rápido. Solo para hablar de la esclavitud desde el punto de vista de Ecuador, los hitos de la esclavización, marco teórico de las reparaciones y las propuestas de reparaciones en el Ecuador. Ahí va. Introducción. Las reparaciones ocupan el núcleo de las demandas del movimiento social afrodescendiente y del Ecuador, el cual se expresa como un conjunto de acciones políticas de inclusión ciudadana necesarias para varios fines. Primero, respuestas efectivas a la situación de pobreza extrema y a la desigualdad que vive la mayoría de su población. Dos, la reparación como acción política para combatir de manera frontal el racismo, el prejuicio racial y la discriminación. Tres, las reparaciones para la descolonización de las instituciones del gobierno y la construcción del carácter plurinacional e intercultural del Estado, según el artículo 1 de la Constitución de Ecuador. Bueno, mostrarles algunas imágenes importantes de lo que fue la esclavitud en Ecuador. Me gusta presentar esta pintura de 1553 que habla de los mulatos de Esmeraldas, un óleo de Andrés Sánchez Galque, que retrata a la familia de Francisco de Arobe con sus dos hijos. Este retrato es de 1553. Bueno, ¿de dónde llegaron los esclavos al Ecuador? Llegaron de la costa occidental de África y según registros históricos... Llegaron de la costa occidental de África y según registros históricos... Llegaron de laστona... Google Meet, então não vejo quando muda o slide. Agora está sendo a de África. A de África. Ok, então esta não a mostrei, não? Não se viu. Os jogados de Esmeralda. Não se viu. Não se viu, é uma pena, mas aí a estão vendo. Aí a estamos vendo, sim. Ok, me gusta muito esta pintura porque esta pintura retrata a esclavizados africanos que eram livres nas costas de Esmeralda, mas com atuendos indígenas. Estes atuendos de cores amarillos que são de ouro, são muito interessantes. As lanzas de os indígenas e a vestidura española em um corpo africano. Me encanta esta pintura. Bem, eu te digo que aí estou mostrando a segunda, que aqui é entre 1568 e 1660 os esclavizados que arribaram a Quito perteneciam a distintas culturas, de la região de Guinea, Congo, Angola, de la costa de Marfil, incluso de África del Norte e Mozambique. Então, nós, aqui em Ecuador, conservamos apellidos que perteneciam a as naciones africanas de seu momento. Por exemplo, Minda, Carabalí, Arangunó, Congo, Bone, Angola, Mandinga, entre tantos son como unos 15 apellidos. Bien, este slide voy a pasar rápidamente porque éste é de las rutas, éste é de los ingresos de los esclavos ao Ecuador, ingresaban desde Panamá, desde Cartagena, desde Popayán, en Colombia e, por suposto, também ingresaban desde Lima, desde Lima e desde o puerto del Callao. Não me vou detener neste ponto. Me gusta muito apresentar esta porque são facímiles ou avisos de periódicos onde se vendiam esclavos, por exemplo, sempre vendiam esclavos do Chocó, do Chocó em Colombia, não sei porquê os esclavos do Chocó ou de Barbacoas ou de Patia tinham bom comercio no Ecuador, mas que não tiveram vícios e nem se fosse borrachos porque se tiveram vícios e borrachos então não se poderia comprar e um esclavo valia até 350 pesos de a época. Bem, rapidamente, aqui se deu a abolicão da esclavidade a abolicão da esclavidade começou em 1821 com a abolicão da lei de partos para as mulheres que tiveram filhos seus filhos seriam livres quando cumpriram 18 anos mas em 1852 se firma a lei de abolicão da esclavidade e esse é o argumento principal que temos em Ecuador para exigir uma lei de reparación porque consideramos que a lei de abolicão da esclavidade de 1852 indemnizou a os amos e não indemnizou a os amos aqui temos uma foto da abolicão da esclavidade do presidente da época não vale a pena fazer isto rápido e agora o marco teórico rapidamente para os 15 minutos marco teórico la tesis que buscamos comprobar enlaza la problemática de discriminación e desigualdade que viven os afrodescendientes de forma histórica e suas consecuentes condiciones sociales e políticas para soportar os estragos da pandemia e post pandemia para entender isto é importante comprender coisas teóricas que pudiéramos profundizarlas pero no agora o racismo doctrinal que habla o professor pois dunca a discriminación sistémica e a matriz da desigualdade racial que na América Latina opera contra dos direitos de as afrodescendientes esa cultura de privilegio que nos habla la CEPAL e que hemos contribuido a ese concepto una cultura de privilegio afianzado en la blanquedad del poder de acuerdo con el doctor pastor Murillo es de creciente interés en las agendas internacionales y nacionales si el tema de las reparaciones como una salida a los problemas no resueltos de la afroescendencia como entendemos las reparaciones el día de hoy en el contexto latinoamericano y aquí busco las palabras de mi amigo Carlos Rosero del proceso de comunidades negras en Colombia se trata de medidas eficaces para enfrentar el racismo estructural ligado a las estructuras de poder y dominación del sistema capitalista se comprende así las reparaciones en términos de primero compensación económica muy importante la compensación económica garantía de derechos sociales económicos y culturales según procesos de ampliación de los de la participación en los espacios de la esfera pública y también medidas que garanticen la plena igualdad ciudadana la inclusión en la democracia más que liberal intercultural y el logro del desarrollo humano y las libertades culturales de los grupos sociales y de los pueblos étnicos cuáles son las propuestas y con esto estoy terminando las propuestas me quedan tres diapositivas las propuestas de medidas de reparación históricas que buscamos en Ecuador y en América Latina porque una cosa es el enfoque de reparaciones en el Caribe sobre todo en el Caribe inglés y otra cosa es el enfoque de reparaciones que estamos haciendo en América Latina Castellana proponemos primer enfoque de reparación políticas de reconstrucción de la historia y la recuperación de la memoria afrodescendiente por ejemplo queremos un museo de la afrodescendencia por decir algo dos ampliación de la esfera pública y privada que permita la participación de sujetos excluidos queremos cuotas en los parlamentos queremos cuotas en los gobiernos queremos cuotas en las burocracias tres empoderamiento a las ciudadanías negadas mediante la adopción de reglas de convivencia impulsadas tanto en las escuelas como los espacios de la democracia otro campo este es el primer paquete o sea lo que quiero explicar es que hay paquetes el primer paquete es medidas de reparación el primer paquete de medidas de reparación que tienen que ver con reconstrucción de la historia participación de la espera pública y reglas de convivencia segundo es mucho más concreto y apunta a las acciones reparativas de carácter socioeconómico ya esto en Durban ha expresado de manera categórica un paquete de políticas públicas que favorezcan a los afrodescendientes para el caso del ecuador consideramos que estas políticas reparativas deben apuntar claramente a varios puntos relacionados con una ley de reparación entonces reparaciones económicas para que todas nuestras comunidades tengan acueducto alcantarillado universidades institutos técnicos de formación carreteras pavimentadas centros de acopio de alimentos territorios titulados colectivamente fondos económicos para la economía social y solidaria bancos comunitarios y cooperativas solidarias proyectos de vivienda específicos para afrodescendientes es decir medidas económicas concretas que permitan mejorar las condiciones de vidas materiales de las personas y nosotros consideramos y esta es la última diapositiva que una propuesta de ley queremos presentar una propuesta de ley de reparación de la esclavitud en el ecuador que tenga los siguientes componentes acciones de reparación en el empleo y la productividad acciones reparativas en el campo de la salud en el campo de la educación del derecho al territorio y el cuidado ambiental acciones reparativas en el campo de la participación política acciones reparativas en el campo de la identidad cultural y algo muy importante acciones reparativas en el campo de los presupuestos de la nación porque sin presupuestos no hay políticas públicas eso es lo que en rasgos generales les tenemos aquí en 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 esta presentación hasta ahí llego yo con mi presentación Claudia y compañeros gracias Carlos no te olvido para que me aplaudas también eso muy bien hasta ahí la palabra está suelta aquí intenta hablar con él ahí liga el microfón él le da un atalho no no rosa ahora sólo él está ouviendo aquí pero las personas no o que él va a hablar para él él a comenzar presentes el profesor hemos dicho tienen ustedes para presentes y por favor para todos es un gusto estar participando de esta tercera escuela afrocentrada más allá del decenio la verdad que estamos muy contentos y entusiasmados y con una tristeza importante porque nosotros deberíamos de estar ahí y producto de estas participaciones políticas en distintos lugares en distintos contextos tuve que volverme rápidamente a Uruguay porque ayer el domingo perdón tuvimos la primera ronda de elecciones nacionales donde bueno internas nacionales y bueno tenía una participación allí así que también quiero pedirles disculpas a todos y todas los estudiantes que están allí porque hubiese sido un gusto realmente compartir con ustedes mi nombre es Carlos Álvarez Nazareno yo soy integrante del grupo de trabajo afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas de Claxo también como bien lo dijo nuestro querido profesor y hermano Jonathan Sánchez soy integrante de la articulación latinoamericana para el decenio afro ALDA y bueno y particularmente mi organización de base se llama Agrupación Django y se ubica en la Argentina en particularmente en Buenos Aires país del cual vengo si bien yo nací en Uruguay soy afro-uruguayo vengo trabajando hace más de 20 años en la Argentina y también visibilizando la presencia del movimiento afrodescendiente afro-argentino en ese territorio me interesaba hoy este bueno compartir y complementar sobre todo la presentación del profesor John Anton porque bueno creo que ellos vienen trabajando ya hace varios años sobre este tipo de propuestas a mí me interesaba hoy compartir con ustedes una mirada desde el movimiento social afrodescendiente desde los procesos organizativos que venimos impulsando y llevando adelante y enmarcarlo rápidamente en dos aspectos tensiones y desafíos de la perspectiva de las reparaciones porque creo que sería muy interesante si luego podemos ampliar el nivel de intercambio preguntas respuestas eso hace más rica la intervención de hoy en ese sentido nosotros decimos que efectivamente como bien lo dijo el profesor John Anton las políticas reparativas tienen dos tipos o dos sentidos una en este momento nos estamos impulsando un campo desde la perspectiva más simbólica que tiene que ver con esto con el reconocimiento de el impacto del racismo de la discriminación del racismo estructural y sistémico de que efectivamente las situaciones de inequidad que viven nuestras comunidades nuestros territorios tienen que ver con el impacto de la trata esclavista y los estados deben reconocer el impacto de la trata esclavista y de sus repercusiones en el hoy ese campo de lo simbólico también entra en algunos desafíos o tensiones que muestran que las políticas públicas no necesariamente son políticas reparatorias y ese es un gran desafío que tenemos particularmente en América del Sur donde los procesos de acciones afirmativas de políticas públicas de reconocimiento de la presencia de la población afrodescendiente es muy disparo vamos a tomar tres ejemplos Uruguay Argentina Brasil y Paraguay y esto decimos que lo estamos en todo caso contextualizando desde una perspectiva del Mercosur Argentina y Paraguay son los países dentro de la región que menos políticas afirmativas y acciones de políticas públicas han desarrollado desde el Estado para la población afrodescendiente recién se encuentran terminando el primer diseño internacional de los pueblos afrodescendientes con Estados que solamente han realizado algunas acciones de reconocimiento simbólico sobre la presencia de la población y en el campo de la lucha contra el racismo eso genera un tipo de tensión a la hora de pensar la política reparatoria cuando un Estado recién ha comenzado a generar cierta institucionalidad muy débil muy frágil muy a merced de las políticas de gobierno en el caso argentino se habían comenzado a desarrollar el programa un programa sobre afrodescendencias en la Secretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia teníamos el Instituto Nacional contra el Racismo la Discriminación y la Xenofobia hemos logrado un Día Nacional del pueblo de la población afro-argentina y esas pequeñas conquistas muchas de ellas de carácter simbólico con este nuevo gobierno se han destrozado se han eliminado entonces el nivel de implementación de políticas públicas al menos en esos dos países es un nivel muy bajo y muy mínimo que solo ha llegado al reconocimiento de la presencia de estas poblaciones el caso de Brasil y Uruguay es bien diferente porque nosotros en la región usamos a Brasil como el principal país en la implementación de acciones afirmativas de políticas de cuota de reconocimiento de la presencia de la población afro-brasilega inclusive es fundamental este logro que tuvieron de generar una ley que promueva la educación desde la cultura africana y de la historia africana en los distintos niveles educativos el caso de Uruguay es también bien interesante porque ha logrado implementar dentro de la institucionalidad de los estados distintas instancias para pensar y para promover políticas y acciones afirmativas para la comunidad afro-ruguaya entonces esto quiere decir que la diferencia de los estados en la implementación de las políticas públicas va a tener que ver con una estricta relación con la implementación de una política reparativa por eso es de destacar algunas acciones bien concretas que como movimiento social afro-diaspórico estamos impulsando me permito hacer un paréntesis porque el caso del Caribe ha sido bien diferente en el Caribe y en algunos países caribeños se está cuantificando específicamente ya como sería esa política reparativa en términos económicos y este es el otro gran paso para nosotros y nosotras la disputa hoy es en la política reparativa en términos económicos queremos efectivamente esas premisas que tenía este primer diseño internacional que se termina en menos de cinco meses reconocimiento justicia y desarrollo efectivamente que la política y la perspectiva del desarrollo desde un punto de vista afro-centrado tenga un comienzo fuerte en este segundo diseño internacional de los pueblos afrodescendientes donde el desarrollo y la política reparativa serán los grandes pasos a desarrollar allí entonces hay un primer campo del fortalecimiento de la perspectiva económica que me interesa desarrollar acá porque es lo más dificultoso hoy en nuestros países no solamente cuantificar cuando hablamos de una política reparatoria económica de cuánto estamos hablando sino que justamente los estados se niegan sistemáticamente a pensar en esa perspectiva y hablan específicamente del fortalecimiento de las políticas públicas para nosotros y nosotras por ejemplo un avance mucho más potente en lo que es el reconocimiento de los territorios ancestrales y que efectivamente dentro de cada uno de nuestros estados la población afrodescendiente pueda acceder a la titularidad de la tierra de los territorios en donde se encuentran es fundamental es una clave una pieza angular en esta perspectiva de política reparatoria sin territorio no hay una política reparatoria y eso los estados deben de reconocer y sobre todo nuestros movimientos efectivamente sabemos que Brasil ha avanzado un poco en esto tiene la perspectiva de los territorios quirombolas eso es muy bueno pero queremos más queremos que esa política sea mucho más agresiva en todo el territorio brasileño pero usándolo como ejemplo esa misma política de reparación territorial tiene que darse en todos los países donde hay una presencia de la población o de los pueblos afrodescendientes también el fortalecimiento de las demandas como bien lo decía el profesor John Antone en identificar esas políticas esas acciones afirmativas que específicamente logran romper el círculo del racismo estructural y sistémico no es posible que nosotros sigamos sosteniendo discursos y demandas de hace más de 20 años atrás en los 2000 en 1990 ya veníamos hablando del impacto del racismo en nuestras comunidades de la perspectiva de la inequidad hoy lamentablemente seguimos denunciando lo mismo y vuelvo a traer esa frase de un gran de un activista afro uruguayo es que nosotros somos pobres por ser negros y en la medida que los estados no reconozcan el impacto del racismo sus consecuencias y generen acciones afirmativas para la transformación no vamos a poder ni siquiera pensar en la política reparaturna por eso como movimiento social afrodescendiente estamos impulsando un segundo diseño internacional que vaya acompañado de la declaración internacional de derechos de los pueblos afrodescendientes esas batallas que se dan desde la perspectiva organizativa pero también como un nuevo actor que ha surgido en el campo de las Naciones Unidas de la institucionalización de nuestras demandas como es el foro permanente afrodescendiente de las Naciones Unidas es allí donde tenemos las principales los principales espacios de articulación y de pensamiento para generar propuestas realmente contrahegemónicas emancipatorias y antirracistas dentro del sistema de Naciones Unidas para que eso repercuta directamente en nuestros estados vale rescatar que las políticas públicas no son políticas reparatorias per se y ese es un gran desafío que tenemos sobre todo como lo decía al principio en nuestros territorios del sur por eso si estamos de acuerdo en estas últimas acciones que planteaba el profesor John Antonda un fortalecimiento de las políticas de cuotas de la identificación efectiva de distintos procesos de diagnósticos y analíticos que nos permitan demostrar la situación del pueblo afro diapórico hoy y cuál es el impacto que buscamos por lo menos para la próxima década esto es fundamental no queremos que vuelvan a pasar 10 años o sea un próximo deseo internacional y que nosotros y nosotras tengamos que seguir denunciando la misma situación de exclusión que vivimos desde hace siglos por eso uno de los aspectos que queríamos discutir y compartir hoy con ustedes son en términos de dinámica cuáles entienden ustedes que en cada uno de sus países si bien hay una mayor presencia de población afro brasileña en la escuela podríamos hablar de estados de cada uno de los estados cuáles son las principales demandas en términos de política reparativa que sus comunidades están pensando necesitando exigiendo si esa línea de pensamiento de identificar las principales demandas en términos de política reparativa no están siendo pensadas como nosotros y nosotras como académicos activistas efectores de políticas públicas e integrantes de los movimientos afro de apólicos vamos a generar un compromiso para la acción uno de los aportes de esta escuela y de las anteriores también pero particularmente de esta escuela es buscar que ustedes puedan efectivamente identificar en los territorios esas demandas y que podamos juntos y juntas pesar procesos que nos permitan fortalecer y acceder a esas demandas no solamente desde un punto de vista académico o afroepistémico sino también de un punto de vista desde el activismo social nosotros nos consideramos académicos intelectuales de una perspectiva orgánica donde pensamos en función de nuestras comunidades y generamos acciones para el desarrollo de ellas mismas que es el desarrollo de nosotros y en todo caso el desarrollo del país y de cada uno de nuestros países por eso me interesa estimados compañeros Rosa Claudia Profesor Ayane que podamos identificar junto con los participantes algunos núcleos duros en términos de política reparatoria en relación a sus comunidades y podamos usar la segunda parte del día en los talleres donde podamos bajar un poquito de su tierra y que podamos compartir estrategias de acción por eso también para cerrar decirles que desde la articulación latinoamericana para el diseño afro venimos impulsando fuertemente una política una acción en el marco del sistema de Naciones Unidas no solamente en el marco del foro permanente afrodescendiente sino también que bueno estuvieron con Pastor Murillo sino también hacer un fuerte seguimiento y aportes al proyecto de la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Afrodescendientes donde allí también vamos a condensar toda esta línea de reivindicaciones de carácter simbólico pero también de carácter económico entonces para cerrar quería generar un diálogo con ustedes donde puedan identificar en sus comunidades algunas acciones vinculadas a la política reparatoria donde las podamos sistematizar y esa línea de acción luego la podamos discutir y poner en enclave de propuesta para nuestros estados y por último pedirles un compromiso más supe un poco de la calidad de los participantes de esta escuela de esta tercera escuela de la capacidad educativa de la capacidad académica de la capacidad de acción de la juventud sobre todo de la fuerte presencia de las juventudes afrodescendientes en esta escuela y queríamos solicitarles un fuerte compromiso antirracista con nuestras comunidades muchas veces los procesos académicos los procesos intelectuales nos distancien un poco de nuestras prácticas sociales de nuestros campos de acción y efectivamente y lamentablemente nuestros niños niñas y adolescentes son los que más están sufriendo el impacto del racismo estructural y sistémico en todas las esferas de nuestra sociedad no solamente desde un punto de vista de los derechos sociales culturales económicos y políticos sino de cómo les afecta en su ser en su vivencia en su identidad como niños y niñas afrodescendientes el impacto del racismo y es allí y es por ellos por ellas y por ellas que necesitamos redoblar nuestra lucha antirracista y redoblar el compromiso de trabajar fuertemente con nuestras comunidades muchísimas gracias a todas a todos y a todos y les abrazo fuertemente desde aquí vamos vamos con todo profesor muchísimas gracias yo voy a pedirles levantar las preguntas vamos a escuchar al menos dos preguntas solo dos porque estamos en hora de estamos en hora de almuerzo ya prácticamente prácticamente no estamos y quisiera para que sea un diálogo real eso también es reparación escuchar dos voces estudiantiles dos voces bueno voy a empezar por el caribe y voy a terminar por acá bien por favor hola 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 John hola Carlos muchas gracias por las intervenciones y por brindarnos mucha información muy importante yo quería saber como estoy comparando como ya sabe John el ecuador y jamaica las demandas ahí quería saber un poco más sobre las conversaciones entre américa latina y el plan la agenda de CARICOM la caribeña y sus diez puntos y también lo que tiene que ver los desarrollos recientes de la unión africana también y su agenda de reparación gracias hola soy yo me llamo Emerson Caetano hola Carlos hola John soy investigador del sistema internacional de derechos humanos y me gustaría mucho de preguntar también que así como las acciones afirmativas y juntando todas las contribuciones que tuvimos acá hay una trayectoria de políticas públicas de reparaciones que son mucho más al lado de las reparaciones que sean pecuniarias no sé si pecuniarias es un termo en español también pero acá hablamos mucho de una reparación de una construcción regional de reparaciones con base en nuestra cultura como podemos nosotros en latinoamérica empezamos una charla de para que nuestras riquezas culturales puedan ser devolvidas del norte para el sur entonces es más para desde el mismo sentido que la hermana preguntó para John también sobre reparaciones comparadas yo me gustaría de saber si hay en latinoamérica en sudamérica alguna actividad o algún grupo que esté pensando en reparaciones que no sean pecuniarias y más culturales el desafío de los ponentes es tienen cinco minutos para aproximarse y más que eso motivar la búsqueda de información en torno a los temas que estos estudiantes han planteado incluso les invito a los palestrantes que por favor hagan un audio para ampliar estas preguntas estas respuestas y lo colocamos en el chat de estudiantes pero una aproximación primera pueden dar la hora aquí y continúan dialogando los voy a poner en el chat de estudiantes sus audios de respuesta porque ellos se quedan reflexionando en torno a estas preguntas que les parece así que por favor John empezamos con John y son los cinco minutos son compartidos dos minutos voy a hacer primero que todo quiero felicitar al profesor Carlos me ha gustado mucho tu presentación profesor Carlos he estado muy atento hemos avanzado conceptualmente mucho hubiera sido hermoso encontrarnos 30 años después allí en Rio de Janeiro recuerdas si no hemos envejecido nada estamos allí vitales hay el discurso de las reparaciones en América Latina en América Latina especialmente Colombia y Ecuador lo venimos trabajando desde 2007 con incluso también en Brasil cuando se hizo un trabajo muy importante con la profesora Claudia Mosquera sobre afro reparaciones entonces conceptualmente hemos venido hablando del tema pero la consistencia política del tema de reparaciones como un punto de la agenda del movimiento afrodescendiente en América Latina digamos que se ha desarrollado ahora en el tema en el último en la última mitad del dezembro es el Caribe quien ha desarrollado desde hace mucho tiempo una agenda política de reparaciones muy importantes pero hay que entender el contexto del Caribe el Caribe son islas que son partes de los territorios coloniales de la Gran Bretaña e incluso de la Francia incluso de Holanda por tanto la lectura de las reparaciones allí en el Caribe son sobre de estado a estado es decir Barbados las Antillas cualquiera del país de las Antillas están demandando incluso Jamaica están demandando a Inglaterra por el hecho de la esclavización y el hecho de la de la colonización por supuesto esto implica la explotación de los recursos naturales de esa sigla en América Latina nosotros estamos mirando un acto de demanda de reparación no a los estados europeos que debería ser sino al mismo estado local porque el estado local es el responsable de no garantizar que los esclavos una vez liberados pudieron acceder a la ciudadanía entonces eso ahí ahí hay un diálogo que tenemos que juntar que pasa con la unión con la unión africana bueno hay que romper los lazos de incomunicación de falta de diálogo con la unión africana somos la sexta región de la unión africana pero eso es una teoría eso no está concreto tenemos esperanzas que ahora por las condiciones geopolíticas y de el nuevo decenio podamos realmente concretar esto de la sexta región y que podamos los afrodescendientes unirnos con los pueblos africanos hay una coyuntura especial y es que un líder del movimiento negro en Colombia el profesor Jason Copete es embajador de Colombia en la unión africana en Etiopía estamos muy esperanzados de que la presencia de Jason Copete en el interior de la unión africana pueda generar concreciones más cortas para que seamos ciudadanos africanos y los ciudadanos africanos seamos ciudadanos afrodescendientes ojalá eso se logre en el corto tiempo dejo allí y decirles que Rosa me gustaría que producto de este segundo de esta cuarta escuela el libro que vamos a publicar sea también dedicado al tema de las reparaciones eso no más muchas gracias Muchísimas gracias Yo para continuar rapidito me parece que el profesor Anchón Antón ha sentado un poco las bases del ámbito de discusión o del nivel de discusión que estamos teniendo de esta perspectiva de políticas reparativas y como bien él lo decía es algo bastante nuevo para el movimiento afro latinoamericano que ha estado sistemáticamente o históricamente reivindicando políticas públicas y acciones afirmativas en cada uno de nuestros estados por eso Emerson y compañeros es fundamental y es súper interesante generar algunos estudios de las políticas reparativas comparadas o sobre las reparaciones desde una perspectiva comparada porque el ámbito en Latinoamérica está recién desarrollándose con fuerza ¿verdad? entonces creo que es interesante puede ser un aporte de los estudiantes o un aporte de la academia de nuestra academia negra de nuestros académicos negros en seguir trabajando y seguir profundizando en el cómo en los ejercicios que hay en los grandes desafíos de la perspectiva reparatoria así que apoyo que haya una línea de artículos para el próximo libro a mí particularmente me gusta mucho decir en este sentido de lo comparado y un gran campo de lucha que es el acceso a los territorios ancestrales y la titularidad de la tierra si nosotros no podemos tener un alto al extractivismo por ejemplo en nuestros propios territorios un alto a la destrucción de nuestra ancestralidad territorial en todos los países donde estamos porque ustedes saben que en todos los países donde estamos hay comunidades afrodescendientes no solamente en el ámbito urbano sino también en el ámbito rural y las tradiciones en torno a esos territorios a nuestras prácticas culturales son fundamentales pero en muy pocos países de América tenemos tierras vinculadas a nuestras comunidades ese para mí es un gran desafío es el primer paso como una piedra angular lo vuelvo a decir de la política reparativa para los afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe es un desafío también porque hay países donde se suele decir que no hay comunidades afro de carácter rural sino que estamos todos en las ciudades y en los centros urbanos otra es la gran mentira del racismo institucional y sistémico entonces creo que efectivamente hay una línea de acción de estudio y de investigación que tiene que ver con cómo se viene desarrollando la política preparativa en las Américas particularmente desde el movimiento afro ese campo de análisis se puede pensar en qué se ha hecho cuáles son las principales reivindicaciones y cuáles son las propuestas para la acción desde el propio movimiento y insisto en esta perspectiva de un ejercicio concreto y específico que tienen que hacer los países y los estados nacionales es la reivindicación y la titularidad de los territorios ancestrales o los territorios que le correspondan a las poblaciones afrodescendientes afrodiaspóricas así que estamos en construcción estamos en construcción por eso es importante que ustedes puedan tener acceso a las informaciones puedan mirar el nivel de análisis y de debate que se está dando dentro del movimiento afrodiaspórico puedan mirar también el nivel de análisis de debate y de tensión que hay con los organismos de cooperación internacional dentro del sistema de Naciones Unidas la agenda del movimiento afrodiaspórico y particularmente afro latinoamericano en la perspectiva de reparación y bueno y efectivamente poder aportar algún granito de arena más para mejorar nuestras situaciones de nuestras comunidades y de nuestros pueblos muchísimas gracias Carlos muchas gracias felicitaciones al profesor John Antón hermano estamos construyendo un nuevo libro por eso él da elementos para que sigan esto hay una senda de algunos textos en este tema y el primero lo presentamos ayer John nuestro libro que va a ser objeto de los talleres muchas felicidades Carlos de verdad seguir esa línea de trabajo hermano H muchas felicidades profesora que también ha intervenido en esta mesa porque en esta mesa ha estado la cara internacional y el enfoque desde Brasil que lo han colocado la profesora Rosaini doctora y el doctor Mereiro doctores un saludo perfecto un saludo para usted también y ahora estamos cerrando pero les pido a los panelistas a los cuatro y a la doctora que estén atentos a los talleres que sigan los talleres que escriban o que nos manden unos audios algo que se le quedó que queríamos enfatizar nos envíen unos audios o un pequeño texto y lo ponemos a disposición de todas todos los estudiantes que están acá llegó el momento entonces de ir a almorzar estarían de acuerdo perfecto Yane estaba precisando tenemos horario donde está Yane vamos a escuchar a Yane que va a dar las indicaciones lo importante es que después de almuerzo volvemos aquí si me estoy despidiendo hermanos hermanos me estoy despidiendo me despido me despido me despido cariño me despido John me despido por favor bueno boa tarde pessoal todo mundo está entendendo que estamos com os horários para lá de atrasados também entendam que a gente tem a casa só nos recebe até as 17 horas ok então precisamos fazer adaptações no horário são que horas são que horas 12h48 então eu ia fazer eu tinha proposto de meio de meia a uma e meia mas infelizmente não vai dar então nós vamos fazer da seguinte forma nós vamos fazer o o é o intervalo de almoço das 13h às 14h ok às 14h nós estaremos dividindo os grupos para fazer os talheres que eram da manhã tá bom calma calma então nós vamos fazer de 14h às 15h talher da manhã metade aqui metade lá na outra sala às 15h nós vamos iniciar a gente dá uns 5 10 minutinhos já terá um coffee break legal aqui fora não vai ser só o cafezinho e aí nós vamos dar um tempinho e vamos fazer mais uma hora seria de 3h até umas 16h 16h10 o talher da tarde ok e aí faremos no final a plenária já para a discussão dos dois talheres ok todo mundo entendeu pessoal pessoal do espanhol precisa que alguém traduza não 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 precisa mais se identificar deixa que o que eu vou avisar a vocês gente nós é comer algo rápido tá e outra coisa nós vamos começar às 14h com quem tiver não vamos eu acho que a gente cometeu um erro hoje de manhã de ficar aguardando todo mundo chegar todo mundo chegar e aí a gente foi atrasando 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 ok todo mundo entendeu alguém tem alguma dúvida quem tiver dúvida quem não está entendendo nada por favor levantar para a gente fazer a divisão nessa sala para a gente fazer a divisão do talher a gente fazer